Uma dupla de vagabundos assaltou o Uber durante uma corrida do aplicativo. Mais um, minha gente. Mais um. Nossos motoristas de Uber aí, vou te falar, estão passando por uma situação complicada. Esse grupinho aí precisou parar pra abastecer e aí tomou o bote. Um dos pebas ainda tentou usar o papo furado que estava só indo trabalhar. Sabe o que eu quero? Eu quero a fuça do vagabundo na tela. É isso que eu quero. Bota aí, bota aí. Mais um motorista de Uber vítima da criminalidade. Dois elementos, sendo um deles menor, se passaram por passageiros para cometer o crime. Eles disseram para a polícia que era a primeira vez que eles estavam roubando. Só que nessa primeira vez, acabaram rodando, foi nas mãos do Getop 30. Por volta de uma e meia da tarde, um motorista foi chamado para uma corrida na QNN 23, isso em Ceilândia. Ele chegou no local e dois rapazes entraram no carro, só que no meio do caminho, eles anunciaram um assalto e ainda ameaçaram o motorista. Eles entraram, como qualquer passageiro normal, aí depois saímos da rua, andamos mais ou menos cinco minutos, aí o da frente puxou a arma e falou que era um assalto. Aí começaram a me conduzir até o posto, porque não tinha gasolina, botaram a minha cabeça, me ameaçando, para não falar nada. Inclusive, não é na hora de abastecer, eles falaram que se acontece um pio, não é nada. Rendido, o motorista do Uber foi obrigado a passar em vários locais para que esses dois elementos pudessem comprar drogas. Só que no meio do caminho, a gasolina acabou e foi nesse momento que a vítima conseguiu fugir. Conseguiu se desvencilhar da ação lá dos criminosos, correu para a delegacia e no momento que ele estava ainda fazendo queixa, denúncia, a ocorrência foi irradiada para nós via Copom e nós conseguimos prontamente deter os dois elementos e recuperar o carro, antes mesmo que ele fizesse a ocorrência. Policiais do Gtop 30, em patrulhamento, conseguiram avistar o carro estacionado na QNP 15, só que no veículo não tinha ninguém. Os policiais então decidiram esperar um pouco, até que os dois criminosos chegaram. Nós permanecemos lá no local de forma velada, onde o carro foi abandonado, ficamos por cerca de 30 minutos, os elementos saíram para comprar gasolina, o gasolina havia acabado do carro e quando eles voltaram para abastecer o veículo, nós fizemos a abordagem e conseguimos prender os dois elementos. Eu fui assim, eu fui de clube, eu fui de clube, aí eu fui de clube, aí eu desci lá para o... Aí nós, não fez clube, né? Aí, fui lá para o clube de clube, aí eu fui da clube de clube, aí eu fui da clube de clube, aí eu fui lá no senhor, só que a gente não fez nada, 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 nada foi ele. Ele voltaram a minha cabeça, me ameaçando, falaram para eu não falar nada, inclusive na hora de abastecer eles falaram assim, acontece um piso de mais cara. E aí acabou a gasolina, vocês foram lá pegar mais gasolina ainda? Sim, senhor. Não, tipo, sei lá. E vocês estavam levando pra onde? Eu estava levando pro carro. Então, mas vocês iam levar o carro pra onde? O carro vocês iam levar pra onde? Era só o Rodeção. A gente, não fala o verdade pro senhor, a gente estava lá no cruzeiro, lá no serviço. Tu não falou que era do exército? Eu sou ex-militar do exército. Eu saí do exército ano passado, no outro ano passado. Do serviço quartelado? PS. Quanto tempo você ficou no exército? Só um assalto. Quem está de blusa vermelha é um adolescente de 15 anos. Já o comparsa dele tem quase 20. É Matheus Eduardo Alves dos Reis. O menor foi apresentado aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente. Já o maior foi levado pra 24ª Delegacia de Polícia. Eles confessaram que queria o carro só pra dar um rolê. Nada mais do que isso. E que só teriam levado o carro porque a vítima deixou o veículo pra trás. É a primeira vez que vocês estão sendo presos. Mas já cometeram roubos anteriores e não foram presos antes. É isso? É a primeira vez que eu tô roubando. 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 DF, alerta! Falou? Tá falado. Abertura